A gente fez uma greve em 2016 contra o teto de gastos, infelizmente a gente não conseguiu ser vitoriosos, também foi uma greve mais da educação, outros sindicatos, dos servidores federais maiores, não entraram em greve naquele momento, mas nós fizemos aquela luta nossa que era fundamental, tanto que a gente está vivendo essa política do teto de gastos até hoje. O novo arcabouço fiscal é uma mudança, é uma maquiada nesse processo, mas continua a política de teto de gastos. Já sobre o Bolsonaro, foi bastante difícil, realmente um setor da categoria tinha medo de ir ao movimento, outro setor, por exemplo, mais ligado ao governo Lula, agora atual, dizia que talvez uma greve poderia desestabilizar a própria eleição do Lula, porque a gente chegou a fazer uma greve em algumas bases da federação em 2022, tiveram algumas greves, por exemplo, na UFPA a gente fez uma greve de 15 dias, que era para tentar pressionar a nossa federação a fazer uma greve nacional dos técnicos, porque também ali não tinha nada de reajuste. Durante o governo Bolsonaro foram 29% de perdas salariais, esses quatro anos da pandemia foram brutais mesmo. todas as nossas perdas, 53%, tiveram perdas, um pouco de perdas no governo Dilma, perdas no governo Temer, e essa maior perda foram esses quatro anos também do governo Bolsonaro, que foi uma política bem radical mesmo, ultra-liberal mesmo, que é para esmagar, eles queriam privatizar a universidade e tal, que, por exemplo, colocaram reitores e interventores em mais de 20 universidades, gente que não foi eleita, que infelizmente até hoje o Lula não atende uma política para tirar essas pessoas, a gente inclusive cobra isso na nossa greve, que os reitores e interventores sejam destituídos dos seus cargos e que tenham novas eleições nas universidades. Então, assim, foi um período de terror, mas infelizmente não está muito bem agora ainda, a gente tem um aspecto mais democrático que a gente pode lutar aí, que a gente está lutando, mas ainda a questão econômica mesmo, do orçamento, não teve uma mudança substancial. E como eu falei, ainda seguem alguns reitores e interventores. Por exemplo, também a gente teve algumas instruções normativas, portarias que o governo Bolsonaro fez, que a gente reivindica que sejam revogadas. Uma que tenta colocar ponto eletrônico nas universidades, que proíbe concursos e vários cargos, e o governo Lula não quer revogar. A gente acha que é por causa que tem uma visão predominantemente meio que neoliberal na condução dos serviços públicos, que vê os serviços públicos como aquela perspectiva gerencialista, que tem que funcionar como uma empresa e tal, para ser eficiente, fazer mais com menos, aquele discurso lá. E quem se ferra são os servidores que estão lá na ponta, que estão ficando sobrecarregados. Mas, assim, foi um período de desgaste muito grande, mas a gente teve, na luta contra o governo Bolsonaro, a gente fez o tsunami da educação, teve uma participação grande da nossa categoria. Depois fizemos, na pandemia também, nos nossos hospitais universitários luta, também teve greve sanitária em algumas universidades, porque queriam que voltasse ao trabalho sem equipamentos, enfim, sem condições. E teve também contra os interventores do Bolsonaro. E, como eu falei, essa greve em 2022, que infelizmente não foi nacional, mas foi um ponto de resistência também da nossa categoria a essa política ultraliberal. Por isso que a nossa greve não se confunde com esse pessoal da extrema-direita. Pelo contrário, nós queremos que a extrema-direita suma do mapa. Mas, esse pessoal aí pode querer tentar usar, a gente vê algumas pessoas querendo tentar usar a nossa greve, enfim, para queimar o governo, mas a gente sabe que a gente fala assim, olha, nós temos uma política própria, a nossa política aqui é para que tenha financiamento para a universidade pública, para os servidores. E a política do Bolsonaro passou longe de ser disso. Então, a gente não se confunde com esse cara, a gente quer que essa política aí não seja aplicada nunca mais no nosso país.